E aí Zéus! Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver meu novo carrinho? Quer ver meu novo... Quer ver meu novo carrinho? O nome dele é um boneco de pano. É voodoo. Quer ver? Chega aí. Entra no meu carro. Cadê meu carro? Cadê meu carro? Eu tô sem mapa, velho. Como é que eu vou saber no carro do carro? Ah, tá atrás de nós. Aqui, ó. Aqui! Aê! Achei! Meu nome é Ramone. Olha o estilo do carrinho aqui, ó. Hummm... Hell yeah! A nova carro! É, eu sei que tá um pouco podre, né? É isso que eu ia comprar. Não, é isso que eu ia comprar comigo. Hummm... Que pifo... Vai! Pifo! Vá pé! Vá pé! Vá pé! Empurra, Prec! Calma aí, calma aí! É, vai empurrar. Vai empurrar. Calma, libera pra mim, pra mim dirigir ali. Vai lá, Zeus! Pronto, ponto morto. Vai, Prec! Vai, vai! Vai, Zeus! Vai, Zeus! Vai, Zeus! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Aí pegou, 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 pegou! Aí pegou, pegou! Boa, boa, boa! Vai, vamo lá. Vamo lá, tu nao, essa jossa! Yeah! Vamo lá, vamo lá! Isso, vai! O carro já tá zoado! Você bate! Vai, vamo! etcetera, vamo! Vamo! Medic the Mision. Aê, porra, vamo lá! Vamo 춥то, vamo! Vamo cima brush, vamo cá. Vamo fazê essa porra aí! Muimau cara, eu to animado! Wow! É nóis! Nóis é bala! É isso aí Eu vou assim, vai fora Assim, eu vou assim Yeah, o que é isso, cara? Yeah, a gente é especial, mano Nossa, meu cara de palhaça Olha aqui um japonês Olha o bonezinho japonês É Abre o olho aí, mano Tem um negão na sua frente aí Você vira de costa, mano, seu cu Mano, você vira de costa com esse negão aí, seu cu, ó Eu dirijo, P Não A única coisa que você fazia, na moral Ah, é? Você é muito ruim pra dirigir Eu aprendi, vou mostrar pra você Vou te mostrar minhas habilidades Na moral, eu dirijo Vamo lá, véi O cara já rodava, já, véi Vai Zeus, vamo ver se é bom pra dirigir, mesmo Vai Zeus, cê mancha pra dirigir, né? Cê não mancha? Porra, Zeus Para de olhar pra outra direção Pra olhar pro reto, porra Foi mal, foi mal É, cê mancha, dirige a próxima vez, dirige Você consegue chegar lá vivo? Sem explodir o carro Vai Zeus Não Zeus Porra 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 Dirige certo, porra Isso As próxima vez eu dirijo, puta que pariu Aí, chegamos Pô Caralho Caralho Pô Vamos pegar essa pistola nova aqui Vamo lá Aí que acabou Bora Zeus Calma aí Aê Agora parece que você destruiu mais ainda o carro Vai voar esse carro Não arranca minha porta Você vai arrancar minha porta Não arranca Boa Primeira coisa Vamos chegar lá Com o carro sem roda Chupou Melhor efeito sonoro que tem Não é nada pornográfico Como que faz pra abrir as porra dos carros É, abri tudo Vamos abrir tudo? Vamos lá, agora eu dirijo Vai, vai que tá em movimento Vamos lá Ih, batido Porra, burro Vira a próxima esquerda de novo Mais Deus Onde eles estão? Aqui Errei, bota É o amarelinho, vai Ali? É Vamos pegar eles Vai Voa Zeus Perdi, perdi, perdi Direita, direita, direita Eita, vai, vai, vai Esquerda, aí Esquerda? É É Ali, ó É, eu vi, eu vi, eu vi Vem aqui, Minion A gente é o Minion malvado É o Minion móvel Minion Minion móvel Vem aqui, Minion móvel Vai, 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 reto, 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 reto Não tem três sujeitos Reto, fala reto então Direito Você viu, você viu Faz Yeah Yeah Ha 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 Direita Uh, você não fala Vai, 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 reto, segue reto Segue reto Segue reto Ah, tu Ai não é reto, jumento Desculpa Meu Deus É que você falou É que você falou É que você falou E agora? E agora? Caralho Meu Deus Os caras estão perto ainda Não, eu dirijo Não, eu dirijo Aqui, agora tá reto, ó Vai, viu Direita aí Meu pai, mato, pai Onde? Direita, aqui Esquerda 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 aí de novo Basta a ponte Agora você explicou legal Ih, derrapou Nossa, isso você dirigiu legal também, né? Eu juro por Deus que eu não apertei o botão pra derrapar Onde? Fala! Aí, caralho Se eu não falei, se eu não virar, você continua reto, né? Esse carro, eu não consigo ajustar o hidráulico dele Ah, entendi Consai O senhor escapou da minha força É que eu não sugiro que eu escapou Ah, o capô fica Escapou Hardcore Não é capô não Porta-mala, caralho Esquerda 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 Está indo reto, Jesus Tira esse porta-mala, velho Não, o porta-mala fica Cadê? 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 Você escolhe ou o porta-malas ou eu Sai do carro Falou, trouxa Entra aqui no porta-mala Ah Só falta nós Só falta nós Não está zoando aqui Os negos estão esperando nós Para poder detonar os homens Eu quero Eu quero saber onde é a porra do negócio Fala onde é, velho Esquerda 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 Aí Olha o que você fez Eu que fiz, viu? O negado saiu por os Nossa, pra ver Nossa, seu cu Fiz Nossa, que ódio Que eu tenho que fazer Oh, 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 relaxa Não cheguei a 2.500 Você nunca mais vai dirigir na sua vida Aí Aí Seus Depois Depois de um tempinho A gente conseguiu É Conseguiu E o porta-malas baixou ainda Vai Explica bem onde é agora Vai reto Direita Zero Esquerda Tá Entendeu? Entendeu? Pá, pá, pá Nossa Ai Que da hora Não tinha feito isso Aqui tá Meu pai, mano Dá uma resenha aqui, né? Meu, valeu, boa Tudo bom, Samir? O nube ali morreu Meu adeus Sim, nós conseguimos Onde você está, meu amiguinho? Cadê você? Cadê você? Estou aqui Aqui nosso carro Aê, finalmente Boa Zeus, vamos conseguir, velho Sázi Sázi Gord de lixo que eu vou fazer um pouquinho de lixo É Então você vai amiguilhar Ah, Sázi É sério? Mentira, eu sei onde é Ah, tá Eu preciso fazer um Gord de lixo Ah, não Ah, agora que eu não pulo Mata ele, Zé Mata, mata Tá indo, Pedro Eu sei onde é, aqui Tá indo Por certo Só retou o caminho Peraí que fiz Ah, vai, Márcio Se tivesse errado, você estaria xingando bem mais Vai se fuder, prego O que você está falando? Juro, você nunca mais virou de nada comigo, Pedro Olha, meu nego, tá indo, prego Meu Deus Eu sei onde é, relaxa Vou dar uns... Ah, tá, descobri mesmo Agora lembrei Vai tomar no culto, você tá indo, Pedro Calma, velho Calma, olha o bagulho que você faz Eu só sei reto Aqui, pronto Ai, Andy, velho Meu Deus do céu, mano Tá aqui, porra Olha aqui, mano Só seguir reto aqui nesse bacon, é nóis Nossa, eu vou dar pé, velho Falou pra você Entra Peraí 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 Ah, não Tem que voltar pro carro, Bruno Vai, vai logo É a direita Calma, calma Caralho Chegamos Chegamos Eu nem demorava Aê Los Santos Mas, o que aconteceu com o cara lá, rapaz? Um oferecimento de farinha, Dona Benta É, já tô, praia É, é, se, é É, é... como é que fala? Vocês nem negro Branco Como que é? Vocês nem negro Branco Cês nem negro, mano Cês, é, cês, mantar, manta, 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 manta Me sequestraram lá baixo, socorro! Vou tunar esse carro, vou tunar o carro, vou tunar o carro Ae, 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 ae porra Vamos tunar essa porra 2 horas depois Vou tunar essa porra Não tem dinheiro para reformar Eu não tenho dinheiro para reformar o carro para poder ver o preço Fala o preço ai das porra então Na hidráulica eu paguei 250 mil Ai que bosta, só isso Pra poder comprar os bagulhos foi 330 mil que eu paguei Eu comprei 330 mil para poder gastar 250 mil, não? Não, não, não. Parado. Para vender um carro 344 mil e 344 mil foi só para deixar ele mais bonito. Tá, é. Então, povo, eu prometo que eu vou trazer esse carro. Se eu conseguir dinheiro suficiente, eu vou trazer ele no máximo depois em um futuro episódio. Vai ser um episódio normal, tá? Os massos. Duvido. Falou. Duvido. Já era seu carro. Nossa, tá preso aqui porque eu não consigo subir isso aqui. Porra, velho. Tchau, tchau.